Não é brincadeira, não, esses cavalos são milionários, mano. Não é brincadeira, velho. Puro sangue, isso e aquilo, né? Ui, a gra... Nossa! Nossa! Tragédia! Ah, o Trai salvou. Mano, se o BNZ chega e mata os dois ali depois da granada, o clima ia ficar esquisito. Mutei aqui o teste, qualquer coisa manda o CS, tá? Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a Batalha de Skins, em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí, pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então, fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Tipo, eu não sabia então, mano, é lá lá que você tá falando, é lá, lá, lá coste, é isso? É, é lá coste. É, é caro assim? Eu não comprei tão, eu não sabia, eu achei que era caro, tipo, as colas, jaqueta, calça, sei lá. Não, eu sou, eu sou, também não sou ali nada. Eu sei que não era o preço assim, de uma, pô, de uma loja, né, padrãozinha. Era um pouquinho mais, achei muito caro, pô. É caro. Tá maluco. Tanto que pensei em usar, acho que ontem, pensei em usar ela ontem aí, não, domingo, que eu fui num restaurante, não usei. Aí. Tô guardando pra ocasião mais, mais prêmio. Mano, a Lacoste é uma parada, velho, que eu não sei o que é, mas eles meio que tem um preço, isso é quase que tabelado, eles são caro no mundo inteiro, velho. Qualquer coisa que você vai comprar, eles são meio, tipo, essa folha da Lacoste é cara em qualquer lugar, velho. Eu não sabia que era caro assim não, eu pensei que era um rolê acessível assim. Pô, 600 reais, uma camiseta. Camiseta, é caro, velho. Foi o que eu falei pro BT lá. Falou, falou sim. Não, eu falei de... Ainda cheguei pro BT, falei, ué, devolve? Ele, não, Gal, eu tô com vergonha. Mas, tipo assim, sem maldade, tô perguntando, tipo, eu ia ser tirar uma, será que tu não pagou pelo tecido não, ô, BT? Não, eu paguei, gente, eu era premiozinho, mas... Estradigado, ué. Tô falando, ó, que eu tô falando lógico. Ah, vai aí, ó, tá vendo? Eu não tô de maldade, mano. Pensa bem, você tá comprando uma marca top com tecido top. Pra mim é óbvio que a extra G é mais caro do que a P, não é isso? Ah, Michel. Eu tô perguntando. Mano, uma camisa P. Aí você tem uma extra G, tipo, o tecido é fino, o dobro de tecido, tem que ser mais caro, não? Aí ela ia ser cancelada, ela coxa, pô. Voltou a fobia cabulosa, pô. Pô, mas isso é uma questão básica. Não, eu concordo, matemática. Mas aí é que tá, Michel, se a gente for, pô, o preço do tecido em si na conta é o mínimo, pô. Ó, esse é o round, você já tá tomando 6x2, velho. Eu vou contar um segredo, velho. 6x2. Ó, vamos ver, vamos ver. 2x2. Aí, ó. Chamou o amigo. Apesar que tem um pouco de dinheiro pro próximo round. Quem vai defundar? Ó lá. Você vê a merda. Não dá pra entender. Não dá pra entender, velho. Não dá, cara. Não dá, mano. Isso que é contra time brasileiro, tá ligado? Isso que é contra time brasileiro. Imagina se não fosse contra time brasileiro, velho. Não dá, velho. Não é possível. Isso aí me dá um certo... Uma angústia no coração, velho. Tipo, o TR tem que jogar muito mal pra poder se amar muito. Mas, tipo assim, ir nesse round, em outras palavras, não é acreditar no seu sonho. Ir nesse round é acreditar que você tá jogando contra o Rorô. Mano, você pode fazer tudo certinho. Aí, qual que é o seu erro? O seu erro é ser ruim. Porque fazendo tudo certinho, você ainda tá perdendo. Essa é a parte mais triste da vida, pô. Mano, teve um rolê a última vez que eu viajei pros Estados Unidos ali, que o cara, vamos lá, se pá, tentou me roubar um maluco que trabalhava no raio-x. Que isso? Se pá, tentou me roubar, mano. Que isso? A parada foi assim. Eu cheguei, eu cheguei, tá ligado? Aí, o que acontece? Na noite anterior, eu tinha feito uma grana na roletinha, tá ligado? E aí, quando você saca, você saca a grana viva, saca? Aí, eu tava com 100 doll, uma nota de 100 doll. Aí, aí o cara, ele vira ali e fala, meu irmão, esvazia os seus bolsos. Aí, eu esvaziei os meus bolsos. Inclusive, tirei a nota. E eu coloquei naquela cestinha, tá ligado? Aham. Tipo, meu celular, mais a nota, mais mochila, não sei o quê. Aham. Mano, quando essa cestinha volta, cadê? Eita. E aí, que é a parada, mano. Mano, se eu tivesse com pressa, se eu tivesse com pressa pro meu voo, mano, ou eu ia chorar pelo 100 doll, ou eu ia, velho, perder o meu voo, sacou? Só que foi bem num dia que eu tava fazendo, entrando mais cedo. Mano, eu já chamei o policial na hora, velho. Tinha 100 doll aqui, irmão. Tinha 100 doll aqui. Mano, criou-se uma situação no aeroporto pesada. O cara foi checar a câmera e vê um policial falar comigo. Vem outro, falei, mano, tava aqui o 100 doll. Passa uns 20, velho, minutos, chega lá, velho. Encontramos dentro da máquina, blá, 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 e me devolveram, mano. Foi uma sequência, né? Uma sequência brava. 1x2. Free Noé, Noé, cara. Noé jogou aí, tentou, tal. É, não podia acabar de outra forma, né? Não podia acabar, né? Pô, tá valendo... Olha lá a cara do narrador. Relaxa, cara. Ó, é só eu comer. Olha lá, olha a cara. A gente vive um momento que a humanidade, velho, não tem nada pra fazer e mesmo assim tá agitada, tá ligado? Tipo assim, hoje, domingão, o cara não tem nada às vezes pra fazer e ele tá ansioso, agitado. Ah, eu não tenho três horas pra ver um filme. E aí ele fica três horas fazendo absoluto nada, velho. Nada, nada. Ele senta no sofá, ele passa três horas mudando de canal, vendo TikTok, vendo Naruto, tudo coisa de 10, 15 minutos. Ele não tem nada. Aí você chama ele pra fazer alguma coisa interessante e ele já fica af. Nossa, aí entra uma cena inicial, Tigre, não lembra aquela parada? Que você tinha um filme e aí tinha um 007, tinha a intro do filme, tocava uma música, uma cena bonita ali, uns efeitos, uma arte. Você bota isso hoje, o cara levanta e vai embora, velho. Você não consegue mais... A minha mínima é uns cinco minutos, né? Só dessa aí. Mano, como é que tá esse rolê de escola, hein, mano? É boa pergunta. Tá tendo régua, tesoura, cola... Pô, a pessoa aponta um lápis, aponta um lápis, vocês sabem... Apontador, tá tendo esses artefatos, ainda existem? Na minha escola é só iPhone, água e vape. Caramba, velho. Caramba, velho. Que combo é esse, bicho? Tô grandão ultimamente, velho. Meto bala nesses odrisco, mano. Eita, olha eles aí! Eita porra!